Oi gente, sejam bem-vindos ao canal do NUPEC, o núcleo de pesquisa em quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Eu sou professora Dagmar e hoje eu trago para vocês a resenha de uma obra fantástica, Fersépolis, de Marjane Satrapi. Mas antes de falar um pouquinho da obra e da autora, eu quero pedir a todos que curtem o canal para dar aquele joinha e continuar compartilhando os nossos vídeos. Para aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam e venham conhecer o superpoder dos quadrinhos, sem contar no trabalho de escritores e pesquisadores da área. Então, vamos à obra. E para começar a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho da autora e na sequência da obra. Marjane Satrapi, na verdade, se chama Marjane Ebirhami Satrapi. Satrapi é o nome de solteira da mãe de Marjane. Ela é filha de uma família moderna, de classe média e bisneta de um imperador que governou o Irã dos anos de 1909 a 1925. Depois de um tempo, em 1945, entrou no poder o Reza Palavi, que é um governante que tinha alguns hábitos, costumes mais ocidentais. Ele ficou até a Revolução Iraniana, datada de 1979, quando os líderes dos chiítas entraram no poder, comandada por Ayatollah Khomeini. Marjane sempre foi uma pessoa muito crítica. Desde criança, ela lutou contra as injustiças sociais. Na obra, em vários momentos, a gente vê esse posicionamento da Marjane, frente a alguns contextos, onde ela demonstra muito bem como ela pensa diante das injustiças sociais. Ela é a primeira mulher iraniana a escrever, ilustrar e publicar uma graphic novel, que tinha intenção, primeiramente, de contar aos amigos mais próximos sobre a sua infância, adolescência, algumas questões relacionadas à Revolução Iraniana, mas foi um sucesso e ganhou o mundo, sendo publicada primeiramente na França, em quatro volumes, a partir do ano 2000, um a cada ano. E depois, aqui no Brasil, essa versão aqui, ela é da Companhia das Letras. Ela foi publicada por volta de 2000, do ano 2003, numa versão única. No início da obra, a introdução, feita por Marjane, tem um pequeno resumo da história iraniana, esse território que era a antiga Pérsia. Fala sobre as disputas, as guerras, as ocupações, desde o povo árabe até a disputa pela Inglaterra, a Rússia, desse território em virtude do ouro negro, ou seja, do petróleo, né? O interesse que tinha aos demais países por esse território em virtude do petróleo. Afinal de contas, o Irã tem a quarta reserva de petróleo mundial. Como eu disse a vocês, ela é uma obra de cunho autobiográfico. É uma mescla de memória e história iraniana. Ela já recebeu inúmeros prêmios em países em que o mercado das HQs já é mais consolidado. Países como a Bélgica, os Estados Unidos, a própria França, onde ela foi publicada pela primeira vez. É uma gráfica novel de 352 páginas, com um traço bem simples que lembra muito o nosso cordel. Ela usa uma técnica chamada de preto e branco do minimalismo, que dá mais ênfase à história. A Marjane, ela aborda questões muito problemáticas, perturbadoras, profundas, como a violência, a opressão, a xenofobia, a tortura, as prisões ilegais. Tudo que, de certa forma, mostra as tragédias humanas. E ela não deixa de mostrar a sua indignação com as leis impostas ao Irã na época da Revolução. É época que foi instituído, por exemplo, a obrigatoriedade do uso do véu pelas mulheres. Algumas, as mais radicais, optaram por usar a burca, que é aquela vestimenta toda fechada, preta. Era algo que indignava muito a Marjane. Além disso, ela, com pouca idade, também ficava muito chateada pelo fato de ter que estudar em escolas ou salas totalmente separadas dos meninos. Isso é colocado na obra de uma forma que mostra até uma certa rebeldia da Marjane, que é tratada na obra também por Marjane. Por conta disso tudo, que a família da Marjane, que tinha uma condição mais favorável, envia Marjane para Viena, na Áustria. Lá, ela dá continuidade aos seus estudos. Ela vai para lá por volta dos 14 anos e fica até os 18 anos. Mora, primeiramente, na casa de uma amiga da mãe dela e depois ela vai para vários outros lugares, porque ela é meio rebelde e não vai aceitando também todas as coisas, porque ela sofre com o choque de culturas, com preconceito, xenofobia. Mas lá também, ela vivencia suas primeiras experiências amorosas. Ela leva seu primeiro fora. Ela tem contato com coisas que ela tinha curiosidade em relação ao Ocidente. Gosta de algumas, não gosta de outras. Ou seja, ela também se transforma. O título da obra, Persépolis, faz referência à cidade de Persépolis, antigo Império Perso-Iraniano. Foi incendiado por Alexandre o Grande. Hoje, suas ruínas são consideradas patrimônio mundial da Unesco. Em 2007, Persépolis foi adaptada para o cinema. Esse longa-metragem de animação ganhou muitos fãs e estreou no Festival de Cannes, também faturando muitos prêmios, chegando a ser indicado para o Oscar. Eu, Marjan, futuro profeta, tenho decidido que... Primeiro, todo mundo deve ter um bom comportamento. Deuímo, todo mundo deve fazer uma boa ação. Nós estamos vivendo um momento histórico. Troisímo, mais ninguém vai sofrirá. Se é assim, eu quero ser sua primeira discípula. É verdade? Gênial! Você viu uma revolução e uma guerra. Ah, sim? E... Você viu muitas mortes? Algumas. Wow. Malaise. Diz que eu digo onde eu vire, eu me vejo como se fosse uma sauvagem. Para mim, nós somos todos os fãs que passam o tempo a hurlar em se tapar em sobre. Em vida, você encontra muito de cães. Seja sempre digno e intente a você mesmo. Não há mais de nevemos, não há mais de nevemos. Não há mais de nevemos, não há mais de nevemos, não há mais de nevemos. Não há mais de nevemos, não há mais de nevemos. 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 O filme foi dirigido por Marjane e Vicente Pavanan. Ele necessitou de 85 ilustradores que desenharam tudo à mão. Ele estreou no Líbano, mas foi proibido. Por quê? Porque o conteúdo foi considerado desrespeitoso em relação à religião e de cunho político. Além das questões históricas e de todo esse contexto do Irã, que é retratado na obra, em virtude do próprio testemunho de Marjane, nós encontramos também passagens que são muito motivadoras. Como, por exemplo, no início da obra, quando ela fala da leitura, ela diz assim, para me despertar, meus pais me deram livros. E eu diria ainda mais, a leitura recrudece a nossa fala, a nossa escrita e nos ajuda a nos colocar no lugar do outro, aumentando o sentimento de empatia, tão necessário às relações humanas. Então, o fato da Marjane reforçar esse hábito e mostrar que, através desse hábito, ela também se constrói politicamente, ela se constrói humanamente e aumenta a sua criticidade em relação às injustiças sociais, só reforça o fato da gente lutar também, como educadores, por um hábito da leitura, por um conhecimento através da leitura. E isso é muito bacana. E outro aspecto importante que podemos ressaltar nessa obra é o aguçado senso de humor da Marjane. Ela fala de temas tão profundos e perturbadores, com tamanha leveza, que acaba deixando o leitor da obra mais envolvido por essa obra. Persepolis está recheado de passagens muito marcantes, que são uma verdadeira aula de história iraniana. Com uma linguagem sincrética que une o verbal ao visual, como é o caso das HQs, Persepolis nos ajuda a entender uma porção de transformações desse contexto iraniano, inclusive os motivos que levaram o Estado Islâmico a se opor aos Estados Unidos, sendo hoje motivos de sanções econômicas. Enfim, Persepolis é um rico e bem particular relato histórico do Irã, que hoje é presença constante nos noticiários, principalmente por manter um programa nuclear e se opor aos Estados Unidos. Não é apenas a história de uma mulher iraniana, com sua família politizada, mas de um povo que sofreu as transformações e as imposições sociais, e que, em virtude disso, teve que se ajustar independente da sua vontade. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma resenha. Espero que tenham gostado. Para quem gostou, dê aquela curtida, dê aquele joinha, compartilhe nossos vídeos. Para quem ainda não está inscrito, se inscreva e venha curtir todo o material que o Nupack tem disponibilizado na internet. Um grande abraço e até a próxima!